Música 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 Jó Mas que porra é essa? Música 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 PX E ai família projeto goleta, estamos de volta com vídeo novo, com aqueles projetos insanos que você só ver aqui, então já deixa o seu gostei e se inscreva nesse canal. Para fortalecer e me motivar ainda mais, então bora lá. Vamos começar com os projetos que vocês mandaram lá no nosso grupo do whatsapp, sem mais enrolação bora lá. Vamos começar com aquele transito top, que todo mundo que tem turbão odeia, kkk. Aquela garagem que chama a atenção. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Os projetos não param. Aquele rolê na chuva. Aquele rolê no goleta. Aquele goleta que chama a atenção. Com aquele interior top, com bancos de couro. Parabéns para o dono. Aquele painel que todos que tem quadrado quer no seu. Top demais. Esta em perfeito estado. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Parabéns para o dono. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Aquele goleta quadrado top. Aquele goleta quadrado top. Os projetos não param. Está gostando dos projetos dos inscritos. Então se inscreva no canal e deixe o seu gostei. Obrigado família. Ligando a nave. Os projetos não param. O bicho vindo, moleque. O bicho vindo, moleque. Não entendi foi nada. Os projetos não param. Acordando o goleta. Aí tem pressão. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos lá. Bora! Hora do show, porra! 1, 2, 3, vai filhão Caralho, o maluco é brabo Mano, tu é um guerreiro Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui Todo o programa aqui pra falar sobre isso aí Porque tu é um cara, tu é um mito É um mito Os projetos não param Está gostando dos projetos dos inscritos? Então se inscreva no canal e deixe o seu gostei Obrigado família E os projetos de pintura não param Top demais mano Aquele rolê no goleta Aquele rolê na sede Ô mano, tá achando ruim manter o maçabeiro? Faz uma limpeza no caburador e regula Pra depois você reclamar Acho que nunca foi feito isso mesmo Nunca mais devia ter vendido o homem Eu me arrependo até a morte Deve vender o homem A porra, fugiu Do inferno Bebe mais que o pau Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Os projetos não podem parar Nepai Tô totalmente perto O carro tá indo Que viagem é essa? De terceira O carro tá indo de terceira Mas que porra é essa? Não se inscreva no canal e deixe o seu gostei Obrigado família Mas que porra é essa? Saca só nessa saveiro quadrada Top das baladas Parabéns para o dono Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional Todas as fotos e vídeos foram enviadas para nosso grupo do WhatsApp Se você também quer que o seu projeto apareça aqui Entra lá no grupo do WhatsApp O link está aí na descrição Tamo junto Dia de dar uma lavagem no bebê Pô cara De novo Cara Pô cara Aquele rolê no goleta Aquele rolê no goleta Aquele rolê no goleta Que merda hein? Todo dia tem Todo dia tem uma merda Todo dia tem uma merda Eu entendi a referência Eu entendi a referência Deixe o seu gostei Para me motivar cada vez mais Até o próximo vídeo Se Deus assim permitir Obrigado família Projeto Goleta E fui Eu entendi a referência Eu entendi a referência Eu entendi a referência Eu entendi a referência Eu entendi a referência